A prefeita de Pedreiras realizou na sala de reunião do Palácio Municipal a entrega de menção honrosa ao Corpo de Bombeiros do Maranhão e à Defesa Civil Estadual. A iniciativa partiu do Poder Executivo, cujo gesto foi agradecer pela grande atuação da corporação durante o período de enchente, que desabrigou várias famílias do município de Pedreiras. Quando começou a enchente, nós tivemos uma resposta muito rápida de todos os órgãos aqui, então a gente só tem a agradecer. Para eles, estar entregando essa menção honrosa é mais do que justo, porque eles ainda hoje estão sendo uma mão amiga aqui para o município de Pedreiras, ajudando essas famílias que passaram por esse momento tão difícil que foi o período das cheias. O ato simbólico contou com as presenças dos vereadores Emanuel Nascimento, Neguinho Silva, o coordenador da Defesa Civil Municipal de Pedreiras, Raí Brito, o empresário Fred Maia e os homenageados que falaram sobre este momento. É uma honra até porque a gente vem fazendo esse trabalho há tantos anos e ter esse reconhecimento é importante. É um grande orgulho pelo nosso trabalho que nós viemos realizando. Eu, particularmente, já há 28 anos na corporação e a cada ano que passa a gente vem aprendendo ainda mais, já vem realizando esse trabalho há algum tempo e a cada dia a gente vem trabalhando da melhor forma possível. Isso aqui para a gente é um reconhecimento e a gente recebe de uma forma muito feliz, né? A gente fica muito lisonjeado com essa homenagem que a gente recebe, né? Gratidão, né? Gratidão. A gente agradece à prefeitura, à prefeita de Pedreiras, né? A doutora Vanessa. Agradecer por esse reconhecimento, né? Pelo empenho que a gente tem demonstrado. Não só pelo município de Pedreiras, né? Mas de todos os municípios do estado do Maranhão. Não só pelo município de Pedreiras, né? Não só pelo município de Pedreiras, né? Não só pelo município de Pedreiras, né? Legenda Adriana Zanotto